Nananunu nananunu Ivy Lee McFry No CS? Que... No CS? No CSzinho Que a gente zerou Vamos jogar uns testes aleatórios para ver o que que dá Let it go, let it la Oh escorpião E aí vida boa E aí rapaz, vamos dar uns peitos no CS E aí quando eu vou jogar CS não Oi Eu não costumo jogar CS, mas bora Só para aquecer a primeira do dia Tá fazendo live? Acabei de abrir Não, eu tava jogando mais um Mais os aleatórios jogando DR Acabei de abrir lightzera Puxa ali na loja, dá-me embora Puxa ali na loja, dá-me embora Puxa ali na loja, vai, pula Olha os bichos rios Puxa ali na loja, dá-me embora Puxa ali na loja... Puxa ali na loja... Puxa ali na loja, já dá-me embora Não deu bichos rios Puxa ali na loja, pra causar Não deu bichos rios Puxa ali na loja... Eita Como assim cara Preciso de equipamento Eita 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 Fala eu subi eu subi mais pra gente tecer cara porque eu não entendi ai tem que pegar azotado olha miserável ele tava lá no gás velho do gás ó minha habilidade ta carregando valeu ai ai valeu tem tempo que eu não jogo um cs velho é tão jeito que eu não pego nem mexe eu joguei mais uma duas pra aquecer e ai vou pra BR é BR o dia todinho oi 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 b no oi 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 Agora eu vou ter que comprar um fone de ouvido, xixão. Acho que os caras estão vindo aqui. Tem cara aqui, tem cara em cima. Tem cara em cima. Não é, ela saiu só por cima. Ah, tem cara forte, falei que tinha cara em cima. Pode ser charme. Caralho! 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 Uma dosada. Entrou nova arma no CS? Qual? Deixa eu ver aqui. Entrou uma habilidade no CS. Pra mim tá tudo normal aqui. Pra mim tá tudo. É uma habilidade no calar, a raide tá aparecendo em direção. É uma habilidade que vai nos chamam aí, ela está a vida... Alt da vida, cura! Caralho de garapina pra eu ver se eu entendi. A manaculha tá no chão aqui ó Cadê? Eu quero pegar o tela parada pra dar na cara dele Ficar rodando igual um peru velho Poxa, a boteca Tá nem do canto Ó lá, tá lá no cantinho da parede, vai bota a cara Bote a cara Dá um tapa Bota a cara não Tela parada, fica igual um peru rodando Você roubeu um aqui? O carapina é a melhor arma do jogo Sem... Tem uma atrás do gelo aí, ó Vem com esse negócio de tela parada aqui Fim de uma égua O carapina é a melhor arma do jogo Sem... sem mais É, caralho Isso aí não tem o que discutir não É a miota A WM é da hora Não é suporte né Não, mas... Pra rushar e pra coisar ela é muito boa também Tô jogando no monitor melhor ainda aqui Você vê o boneco é hit Bora tiado Zero damage Ah, você ainda espera matar a miserável Tá errando os caras todinho aí Eu acho que o cara tá tentando subir lá, viu Eu acho que tem cara aqui comigo, ó 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 Derrubei um Hum... Eu acho que tem cara aqui Hummm, o ricoche. Vamos tirar ele aqui. Ficou um tiro esse ai, ó. Hummm, eu derrubei. Hummm. Bom dia, bom dia, galerinha. Bônus dia. Bom dia, boa tarde. A BR eu tava jogando aqui. A WM, Balbalf. É bom demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Tatu? É mesmo? Tô chamando pra jogar, tu não vem, Geraldo? Puxa, é onde? Ah, me chamou. Ah, me chamou. Fixa, tu me chamou pra onde? A mensagem sua, eu não chego não. Meu Deus, meu Deus, não sei. Olha o tanto de carro. 121 de granada, não caro. Ficou o T-Shop. Ficou o T-Shop. Bora, Kardel! Ficou o T-Shop. Ai, caiu, tá o traidor. Olha o T-Shop. Ai, caiu, tá o traidor. Vem, que feia! T-Shop. Morreu pro gás. Meu Deus. Gênia. Bora canal do GTI GTI Buenos dias Cardelli Zera Pronto para dar aqueles peitola Cardelli Novo passe Novo passe Novo o que? Novo passe de Elite Tá aqui fundo um já Pede enquanto tu Quando tu saia de lado os caras estão ali Mais em meio aí Do Galpão Meu Deus Os caras estão No fundo do galpão Ai 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 No fundo No fundo mesmo Scott Estou colocando no Endeguei Estava atuando aqui Cardelli Quero nem focar meus peitos Opa tem um aqui Meu Deus Minha habilidade está carregando Matou o jogo Rapaz Essa foi cagada Agora acabando Pô vai jogar bem aí não? Vai pra aula Pra aula Pra aula Tem que ir pra aula Esse é meio cansado Não dá nem emoção já E ai Cardell Já ta on? Vambora? Cardell tem que jogar as solos dele primeiro Jogou uma escolinha Vai agora Cardelli Vai agora Cardelli Vai agora Cardelli Mano eu não tem porque meu filho tava jogando na conta Ai ele deletou todo mundo Porque na hora que ele entrava Todo mundo ficava Chamando pra jogar pensando que era eu Ah beleza Então bora um BR aqui Ele ficou jogando na minha conta aí uns 6 vezes Eu fiquei uns 6 a 7 vezes sem jogar Ai o pessoal fica fechando ele Não é isso Esse senhor me chamou eu e o Oxi Chachão Eita deu tempo pra adicionar não Era pra eu ter cancelado Na volta eu adiciono Cara Eu tenho uma boa vontade de querer pegar ele Deixa eu pegar o meu aqui pra tu acionar Cara Quero pegar esse cabuinho velho Cara 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 A A I A 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 Sua batalha, seu estilo. 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 Eu carrego todos no lobis Ah, dá culpa do mundo não Tá no lobis mesmo Ah, ele B Caraca, velho Deu campeonato mundial de FPS Pelo Brasil Tem uns K1 aí, ó E aí, troca Valeu Vamo pegar bala de 12 e puxa Aré azul falido Não acha bala de munição de AR Tentaram Ó, eles salvaram aqui Tava 3 de esquadra aqui 3 de esquadra aqui 3 de esquadra aqui 3 de esquadra 3 de esquadra 3 de esquadra 3 de esquadra Ah, tá É... O Thiago, tu já viu o Thundalk? O Thiago, tu já viu o Thundalk? É o que? Viu o Thundalk? É o cara que a cara tem a mais pontilha Eu já não gostei não Ah... Todo mundo tá falando desse joguinho aí, velho Não, tá falando do Blood Strike, né? Thundalk tá pro maior propaganda Eu tô jogando dele e do Cold É... Eita peste Tem uma desgrama de uma mina aqui, ó Mina, mina Aí, Thiago Tu é mobilador, não é Thiago? Tu não é? O Flaminé é terrestre Foi O mobilador é difícil Passar de jogar Como é? O mobilador é mó delícia de jogar, pô Ah, vou pro meu colete Valeu Tu ativo é um modo Tu ativo... Tu ativo... Tu ativo... Tu ativo... Tu ativo, ah... Não, 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 não Não, não, não Por que, mano? No PC... No PC, mano... Cai 20 players, 18 É... E o mundo tem hack A maioria quem joga em PC usa hack A maioria O boteco É um... Acho que dá só dois times, se eu não me engano Tem cara aqui, ó Vem pro dropper Derrubei Que alas sim Tinha cara aqui Ih... Que tanto É... Ai... O chefe não tem O escorpião tomou dumbo Ihhhh... O escorpião tomou dumbo E a casa é A invisible A desembota A gente tem corte também Tô sem gel Tô sem gel Vai 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 Boa Thiago Tem um em lojinha Thiago, pra lá agora Ai Thiago, ele saiu lá Thiago, ele saiu lá Olha ela ai Tomou Eu quero é Eu quero é Eu quero é Eu quero é Ela tá aflita Mas ai Boteco A bomba Boa O 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 Sua batalha, seu estilo O 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 Homem do Boteco Como se faz desenho para mim me ajudar, rapaz? É que eu tô com preguiça porque tá carregando o celular. É nóis, careca. Eu faço desenho, mas eu parei. Não, o mano falou assim. Tiago, volta pro Alves pra salvar, Tiago. Homem do Boteco, como se faz desenho pra mim me ajudar? Eu não entendi. Qual a PK Panda? Não entendi. Como é que é? Eu tirei a aceleração de tudo. Ficou zero, mas aí o COD deu ban. Coloquei um milissegundo de aceleração e não deu ban. Realmente não dá para ajudar com a aceleração do COD. Ué, tu tirou a aceleração do COD ou foi do aplicativo do... Mano, eu acho que foi do COD, velho. Por isso que tomou ban, sei lá. É do COD, Odazq. Tu não tirou a aceleração do COD do jogo. Ó, se fosse do Hunter ou do Scorpio, se fosse do Gun Wing, eu acho que não teria dado problema. É o que a gente tá entendendo aqui, mano. Porque se tu tirou do COD, tu modificou o jogo, aí tu vai tomar o famoso, tá ligado? Com certeza. Tem cara com o Thiago. Tem cara com o Thiago. Eu tô muito feio aqui. Acho que acabou a coisa disso. Agora eu desço, eu desço. Boa Thiago. Eu sou muito boot no Free Fire, eu queria a sua ajuda. Ô irmão, não tá entendendo. Tu me hatia, depois se ajuda, eu tô dizendo. Caraca. Me ajuda aí, Davi. Davi, o que dá melhor dica de todos, Davi. Treinamento, mano. Joga treinando na tua falha, tu ligado? Deixar no galpão. A melhor dica que eu posso te dar, Davi Lourenço, é tu jogar treinando na tua falha. O que é que tu é ruim? Ah, eu não sei fazer tal coisa. Faz isso, mano. Tá com a coroa. Ô, a visão, Davizão. Só jogar na tua falha, mano. Que dá bom. Tome então. Tome então. Tome então. Tome então. Tome então. Ô, o cara não cai, velho. Conta, Xexéu. Conta, Xexéu. Dois. O cara não cai. Ô, tu viu? Dois e tem um que já deve ter caído. Eu vi, eu vi. Três tiros embaixo e o cara não cai. E ele pensa que eu tô em pé ainda. Ó lá, ó. Nossa, que porra, né? Como que tu não joga Free Fire e tu joga as carinhas, pô? Solinha. Ah, duplo passo. Não fui eu, fui meu pai. Deu controle? Velho. Achei, eu tava onde, cara? Aí tem esse galpão, Kardel. Agora cê vai falar que tu do velho joga de controle. Tá no meu corpo. Tá no meu corpo. Tá aqui dentro? É, tá no meu corpo lá. Luciano. Tem rabo, tu? Duas rabo, duas barras. Aí vai sair aí, ó. Aí, ó. Ele aí, ó. Rapaz, mas é dois anos pra tirar, hein? É o pixel do coisa, pô. Pixel demorado da... Poxa. Cardel, sobra na lojinha roxa ali que dá tempo pra pegar as alpes. É que eu uso preciso em mira, por isso que eu já miro que nem... É, mentira. É muito estranho ver grudar o bagulho. Uai, voltou ou foi, Kardel? Vai comprar na lojinha? Voltou. Ela já tá primeiro, já. Ai, o Kardel tá com a coroa. Tem um que... Ô, uma coroa boa, né? Tem um. A linha do fato que o Kardel fez. A brícolas. Ah, se ela tá travando, não. Tá travando? Ô, o cara tá voando aí. Kardel, o cara vai, né? No mapa, no mapa. Tá marcado. Tratado como desafio. O que é ele? Tá indo até você? Fora. Ô, entrega. Ele estou perdendo, ele no meu coração, o filho. É. Tem cara pro social, cara de carro. Tem cara pro chatel, cara de carro. Tinha uma vazia fica, né? Falou. Um tropinho? Tem um aqui comigo. Cara que te água. Caralho, caralho da... Tem um comigo que sai do lugar. Alô de travando? Pensei que tinha redelizado essa desgrama. A vingança. Pensei que tinha redelizado. Vou pegar minha álcool, mas não deu certo. Adel, pra você saber, o teu jogante, meu nome é... MWI. Beleza. É o WI da linda. Esse cara precisa botar portal, viu? Melhor do mundo ali. Olha lá, o portal dele vem pra cá. A caixa dele. Esse treinou um bocadinho que ia botar portal no que faz. Bora, Niklaus. Voltou, voltou. Tá normal ou tá bugado ainda? É. Se tiver bugado, eu vou fazer aquele sinal. Cadê ele? Vamos pra lá. É o sinal, grito. Nossa senhora, tudo. Olha lá. Nossa, nós tiramos um condenado. Meu Deus do céu. É emocionado demais. Não, esse recruta aí não sabe jogar nada. Não dá simples, Thiago. Não tem nada que dizer aqui. Ai, cara. Só o carinha aqui. Só o Felipe aqui, vai. Só o Thiago. Só o Felipe. Bora, Thiago. Salve o cara aqui, Felipe. Eu tenho que salvar agora. Aí, agora. Não desce não, boneco. O filho de uma égua. O cara perto da casa é ele. Nossa, mas que bom aqui. Poxa, eu acho que um de vocês dois vai cair. É bem. O... Aquela pistolinha de médico não tá curando não? Não, no gás não. Só cura fora. Só cura fora. Só cura fora da Felipe. Não, no gás não cura não. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai. Tem cara a costa aí. Nas costas. Cadê nas costas, Cardel? Nem aí. Eu quero saber que tá na minha frente. Vai lá, vai lá. O Cardel só tá indo, filho. É. Cara chato. Vai pulando do cara. Vai pulando do cara. Tiago lá em cima lá. Tiago lá em cima lá. Ó, minha habilidade... Não, não. Pode atirar não. Não pode atirar não. Te vira, filho. Vai te bala agora. É? O Cardel desculpa. O Cardel desculpa. O Cardel desculpa. Tchau. Boa aula, cara. Tiago, outro sobe e outro morre. Cara, se eu deixo fechar, tu vai tomar um porraão. Tua aula lá. A pedra aqui. A habilidade tá carregando. Só sai desse gado. Rapaz, nosso time tá bom de kill, viu? O Cardel é o melhor contigo. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esse era eu, viu? O cara já tava na cola. Mano, pera que hoje você tá... Vai, 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 vai. Bora, moça. Aqui é arroz com macarrão. Mata, doido. Foi desaboa, hein, mano. Pagaça aí, hein. Bora de gel. Desaboa, hein. Sim, Oliveira. Queste dois, pai. Aí. É, tropa. É, tropa. Dei uma avides aí, mas não teve o que fazer. Não tem jeito. Vai, mano. Vai, mano. Pois é. Mal cai já era. Seixão hoje tá... Pegou minha zica, tropa. Só morrendo. Ai. Não tem segredita? Cê tá dando muita gás. É... Tu aguentando. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Tô telando. Mas por que tu vai? Eu gosto de telar. Eu gosto de encher o sangue. É duas vezes de cara. Já recebi, amor. Tá tudo bem. Duas vezes de cara. Vai na minha vez. Tá cagando não. Se ela cagou, é? Completou essa tropa. A lojinha tá aí, pô. A lojinha ensa. Primeira já, pô. Tem uma caceta da lojinha, mano. Foi tu que perguntou, Xexé? Foi tu que perguntou? O quê? Da lojinha? Foi. Foi ele mesmo. Não. Ah, ela tá equipada já agora de novo. E ela já vinha equipada já. Dá por um agora. Ah, sim. Da lojinha de novo, mano. É, já tá de novo. Ela já pega rapidão. Aí sim, Miguel. Boa aula aí, pô. Boa aula, Eduardo. É o quê? Falta três horas pro meu casamento, ó. Pesas. Ele tá lascado. Pesas. Por que eu? Você tá louco, mano? Longe de mim. Pesas é casar. É sério, pesas. Sua batalha, seu estilo. Pesas, pera, pera. Pesas, pera. Pesas, pera. Pesas, pera. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Bom dia, rapaz. Bom dia. Ah, um BO da porra, tô mentindo? Tô mentindo ou não sei se é um BO ou não? Vou chamar atrás de outro. Tô mentindo, mano, se é BO ou não, casalho. É porra maçã os caras. E aí, mano, vai jogar, mano? Do lado? Aí sim, porra. Seja da hora, porra. Cara, casalmente é a porra. Não consigo jogar no nível desses caras aí, não. Mas quando ele chegar, vai dar, mano. Jogo que o Thiago é de esquina, então cai ele em pé. É ruindade mesmo, eu tô ruim, mano. Vendo no mundo que não possa fazer ficar bom. Tá bom. O Thiago aí? Eu jogo que faz até um tempo bom já. Ah, mas dá nada. No emulador, no emulador deve ser jogado perto, porque... O meu é analógico, velho. É, mas não foi diferenciado, né? Agora o mobilador não consegue chegar... Pô, se tu quiser ficar no nível do... Um pouquinho, não vai ter o mesmo nível, não. É, porra, cada um. Eu vou arrastar o mouse e tem hora que vem rápido, tem hora que já é lento. É, mas é que é isso aí. Tem tempo, entendeu? Tem tempo que vai pegar a moeda. Trabalho nas falhas, pô. É o que eu falei, ô mano, o que eu falei pro mim é aqui, pô. Ah, eu sou ruim e tal. Eu jogo há muito tempo. Eu jogo há muito tempo. Já tenho 10 meses de teclado e mouse. 11 meses, eu acho. Eu encerro muito, pô. Eu também, pô. Você é muito horrível. Você era mobile mesmo? Não, eu não comei assim, porque eu não baixei o jogo. Depois eu usei gatilho. O gatilho que os irmãos belgos ensinavam a fazer, tá ligado? Eu fiz gatilho que vier lá. Hã? Aqueles de alumínio? Ah, eu usei aqueles bagulho lá. Fiz gatilho. Eu sou limitado nessas velocidades. Aqueles caras de dormir já são muito loucos. Aí eu usei gatilho, aí depois eu comprei o Wasp 2. Que pra mim o Wasp 2 é... Se eu não tivesse problema na mão. O ruim do Wasp 2 é que se você não for full capa, se você não for um cara muito bom de jogar capa, você fica limitado. Mas o bicho pra jogar é bom demais. Você nunca viu não, mano? O Wasp 2. Não estamos de ouvir? Eu tenho tempo bom. Eu não tenho, eu já tinha visto já. Cara, eu vi o Sejo, fez até um Shorts. Aperta, Sejo. Tem um Shorts quase. Achou um aí? Então, o que acontece? Tem um aqui. O que acontece? Ele é muito bom. O Wasp, ele te dá 7. Já pega aqui, Cadê. Você não chegou a ver não? Coloca aí no Google aí, o Wasp 2 Pro. Ou o Wasp 2. Você vai ver. Aí tipo, ele te dá 7 comandos. Um macro roubado, sério. É bom, pô. Aí eu jogava com ele. Aí o cara que tem de niche, ele pode jogar mais. Asp 2 Pro. Ah, é um controle. É um controle, pô. Parecendo do... Não, não. Ele é... Espera aí. Isso aí é um... Você tá vendo outros aí. A gente faz... É o Wasp. W-A-S-P. Dois ou dois Pro. Ele tem amarelo e tem azul. É um bagunzinho que você bota o celular dentro. Já achou tua arma, Cardel? Aham. Preciso assistir. Aí eu jogava com ele. Oxe, tem um... Tem um maninho. Tem um cara que joga na live aqui. Salve no mundo da Iza. Tem um cara que joga na live aqui. Usa ele. É Alp também. Ele... Ele... E o Chechel tá pareado com o dedo de Alp. O macro dele é roubado demais, pô. O dele é mais roubado ainda. O Chechel ficou beijo quando o Chechel viu lá tirando. Tem, tem, mano. Parece que... Parece que não... É porque realmente os macros do offline é melhor que os macros aqui, ligado? O meu dedo não acompanha aquela troca de arma nunca. Porque ele usa macro. O macro só dá dois cliques só no botão que ele usa lá. Eu já usei aquele ali. O macro eu nunca usei, não. Eu nunca usei aquele macro ali. No Aspen, eu usava... Oitocentos reais no controle dele? Não, não. Quatrocentos no máximo. Trezentos e pouco. Quatrocentos no macro. Trezentos e cinquenta. Ah, não. Ah, não. Esse aqui é de Apex 2. Valeu. Vou mostrar na live aqui pra você ver, ó. A gente não tá achando. Cadê mexendo? Cadê mexendo? Tá vendo no MercadoLibre? O Elgato jogou. É, pô. É isso aí mesmo, Oliveira. Pô, velho. Eu tenho que salvar de novo. Eu ganhei a minha vida. Eu ganhei a minha vida. Eu ganhei o meu dinheiro. Eu ganhei o meu dinheiro. Eu ganhei o meu dinheiro. Peraí, peraí. Deixa eu fazer cigarro aqui. Duzentos e trinta e oito reais. É, por aí. Salve, Tony. Salve, Carlos. Ah, sem dinheiro. A caixa e o celular deve ter, viu? É, pô. Acho que o outro precisa ter virado, cara. Quer dizer, retira o que eu falei. É bom demais, pô. Colocaram uma mina aqui. Ah, tem ele de 175, pô. Macro de moda usava um clique, é, pô. Ó, o cara que falou que usava só de um clique só. Ó, tem um cara aqui comigo, hein. Quando eu tinha que fazer um lado abaixar, levantar e atirar, era só assim fazer um macro, né, de capa, né? Hum, hum. Lens kit aqui. Salve, Nigel! Ele foi rumo de represa. Salve, Carlos Ferreira. Quem é o melhor cara aqui, sabe? Botar macro no, 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 no gaming? Cara, macro no gaming, eles ficam ruins, cara. Valeu pelo presente, Highlander. Acho que, se não me engano, houve um vídeo do Anzol, e, um deles tem macro no, no gaming dele. Ah, mas tem um cara que bota aí em alguma peça aí, mas em... Tem que escolher alguma. Derrubei uma aqui. Será que é o famoso de usar ou não? Matava, eu quero jogar comigo. Me nota. Me nota, Cadê? Eu quero jogar com você. Irmão, tá anotado. E pra jogar é só pegar o código da equipe. Cala, mano. O cara que cai, véi. É um jogo. Ai, meu cabelo. Tem cara aqui comigo. Olha ele aqui, ó. Mata aí, Thiago. O que? O meu amarelo. Tem uma live ali. Da hora, da hora. Não. Oxe, era bom demais. Mal, por que que você poderia jogar nele? Sua mão? Tem dinite na mão? Tem dinite no dedo do capa. Dentro do capa. Não. Tem dinite. Tem dinite é dificuldade. Vai dar pra caralho, não vai? Tá aqui comigo, ó. Torre, torre. Aqui embaixo, torre, Cadel. Tô vendo aqui. Vai tomar aquele vermelho. Ó. Tô vendo o vermelho, hein? Eita. Ai. Calma, insano. Toma 18 e 25. Toma 18 e 25. Ai. Ai. Direita, direita. Boa. Tem um lá dentro do celeiro, hein? Fora do gás, tem um. Com cardápio. O barracão, o barracão. Porra. O trem pegou aqui no teclado. Ai. Oxe, demonhado. Ele tá de alto. 51. Ô, tô bob. Ah. Derrubei lá de dentro. Barracão, barracão, é. Derrubei. Não, não. É, tá lá embaixo, nada. Ele tacou o bagulhinho de cegamento. Vai direto, Thiago. Vai direto, Thiago. Já morreu, morreu. Direito, Thiago. O celeiro. O celeiro. O celeiro eu matei. Ai, Thiago já não copa ali, Thiago. Tem cara... É, tem cara... O Thiago tá vendo o outro, Thiago. No peito, Thiago. Para eu virar aqui. Morreu. Um morro, um viado, um morro, um morro. Um carro do morro. Fiquei. Eu mato, eu mato, eu mato. Tô mato, eu mato. Tô mato, Thiago. O tempo é her ё, Thiago. Deixem o like pra ficar com essa sendo cardel aí, viu, tropi? Mataram ele. Ih, que tai, ia jogar comigo? É, o meu. Socorro! O cheiro é. Celeiro. Tem um cara lá na celeira. Eu matei o do celeiro. Tem ninguém outro lá. Vai salvar aqui, já dá pra salvar. Se mata, se mata. Finalizado. Um cara voando aqui comigo. Ah, um cara miserável, Diana. Pulação. Cai aqui pra comprar uma arma aqui. Essa loja louca que tem. Eu vou buscar aquela bicha lá. Deixa eu tirar o kit bem aqui. Eu tenho um kit, vou buscar. Tem cara aqui. Ai, caralho. Dois contra um, dois contra um. Mata logo. Mano, acho que não sai desse lugar não. Clica que ele recuou. Clica que ele recuou, tá acontecendo um. Clica aí, Thiago. Thiago, tu tá do meu lado. Não sai desse lugar não, mano. Tem um carro aqui. Valeu. Cara chato. Cara chato. Dois aqui, cara. Dois aqui, cara. Puxou, puxou. Acabou! Seu corpo! Dois aqui. Dois aqui. Sextel, vai por gente. Sextel. Sextel, vai por gente. Sextel está baixo. Sextel, entregou. Eu estou sem kit, mano. É um motoqueiro, moleque. Ah, não é velho. eu não sei onde eu parasse eu morri eu sei que ele tenta ficar um segundo mais vir não sei você tá sem coisa pô se tivesse um personagem de proteger eu fui correndo direto para a safe lá para ajudar para salvar um lá que tem moeda naquela porra bora tá solicita aí a entrada na tela foi muito a gente apoia lojinha para você não serve não eu só tem ela é só que saiu eu esqueci né é bom também calma deixa eu botar a lojinha também o cara foi de graça aí eu escutei no fundo em quem eu escutei um morto não fala em algum lugar eu não vi não foi comigo ia escutar nossa ver essa ousadia tá bom de ouvido eu tô em casa para a sala espera vou entrar irmão eu tô esperando aí eu tô esperando 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 eu vou deixar o código esperando eu vou deixar você assim que eu não era mais cobra aí e tem como esperar a sonha só para entender que eu vou colocar o fone Sua batalha, seu estilo. Inimigo à vista, inimigo à vista. Eu tenho que trabalhar para pegar os bombas. Vai sair bem aqui, vai chegar porrinho lá. O número 4 está falando de uma coisa aí. Fala para a bota. Eu acho que ele está matando na janela. Fala comigo! Vem nele! Eu pegava a criança na janela. Eu acho que ele matou a senhora. Ele matou nós, gente. Eu acho que ele está matando na janela. A luz é só puxar a luz. Eu não tenho que trocar com uma barra. Pô, velho. A calzinha é tão baixinha que a gente tomou. O cara ali não tirou ali na... Não vira não, macho. Vai reto! Oi! Eu não posso falar. A gente já falou. Eu estou ouvindo ele, mas eu não posso falar. A calda dele está bagunçado de marco. Ah, não. Você voltou ao normal? Não. Eu ia falar. Ô, Kardel. Aí para. Ô, Kardel. Aí para. Você está no jogo? Pode escutar ele? Você não conseguiu ele? Não, pô. Eu só posso desmultar ele, cara. Mas não está multado. Eu sou espectador. Ah, não. Espectador não escuta não, cara. Tomou, né? Ah, tá. Porque eu achei que... Ah, tu é o Tatu, né? Ah, é a neta. Parece que o Kardel. Pera aqui, vem, cara. Eu estou sem arro. Eu estou sem arro. Eu estou sem arro. Sacanagem, irmão. Tatu botou um... A realidade está carregando. Não, me diga. Tem um aqui comigo. Está saindo da caixa aqui, ó. Valeu. Quem que pulou? A gente está carregando. Vai no soco, Kardel. Mete a bica nele. Tem que sair essa arma também. Tá certo. Cadê ele? Dentro. Tem fora também. Dá para sovar, Kardel? Dá para sovar? Dá, 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 dá. Vamos botar a gente. Cai embaixo, cai embaixo, cai embaixo. Cai em cima. Tem que matar. Cadê, Kardel? Está em cima, está em cima. Eu estou em baixo. Em cima. Boa, boa. Eu estou enxergando. Está no chão, está no chão. Estou 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 no chão. Oh, Kardel. Estamos aqui. Pegue a tua arma, Kardel. Ah, vou buscar. Não deu certo. O Kardel. Oi, irmão. Fala com o que aí, Gegel. Ele está descarado. Eu estou lá comigo. Eu falo, só que ele não responde. E aí, rapaz? O que é que tu quer, filho da peste? Raul. Salve. Muito Compu. Estamos juntos, irmão. Que vício! Oh, eu estou bravo! Agulha. Meu amigo. Eu estou bravo! Quanto Apelão! Eu estou bravo! O que tu quer, bravo? Oi, irmão. Ei, oi. Fala comigo. Marcal, eu estou bravo. Eu tô ouvindo! Fala que eu tô ouvindo, mano! Ele tá te ouvindo, rapaz! Oh, filho de Cristo! Eu tô te ouvindo, filho de Cristo! Fala que tu quer! Eu não posso ligar o microfone, filho de Cristo, que eu vou ficar bom de novo! Traumatizou a criança. Fala que cem! Fala que cem! Fala que cem! Tem que esquecer a pessoa que é seguida! Fala que cem! Fala que cem! Fala que cem! 5 minutos, porque sou muito seu fã! Ô, Tony! Eu vou esperar 5 minutos, Tony! Vou colocar um código, a galera vai ver! A galera vai entrar, irmão! Bate, Tony! Não tem como, Tony! A galera vai entrar! Vai, mano! Tá tirando a cabeça! Miranda, pode falar! Ô, Brabogo! Fala que eu tô ouvindo, mas a calda dele é ruim! Ô, Brabogo! Tente arrumar a tua cal, Brabogo! Tente arrumar a tua cal! Falei pro seguir Jailton! Ah, mas os caras... Bora, KK 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 Um dragão, né? Muito demais KK Os caras é foda, hein A caixa de luz também que é legal O gelo mesmo sem efeito Quem foi que marcou? Foi tu ou foi o Tatu? Foi eu, foi eu Dois em cima da casa Dois em cima da casa e um baixo Agora... O peito tá bonito O peito O peito separado O peito não tá Separado, separado, tá legal Pai, eu acho que se ele não tivesse Esse efeito de peixar O cristal aqui Ah, esses negócios na costela que eu achei estranho Mano, os caras não matou Pois é, mas olha É... Pese aí com vocês aí embaixo Tá embaixo, ele tá embaixo Matei um gatuninho aqui pro gatuninho Eu matei Agora deve ter mais Tem? Eles vieram de lá Vieram de lá, marcado lá Pese aí, pese aí O caras com o Kardel, ele disse Mata ele então, Lidão Mata ele então, Lidão Boa Jogou um monte Valeu Tá aí, Lendinha Tô atrás de nós aí, Lendinha Tem cara com o Kardel Pão, 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 pão E aí, Firmose Deixa de agonia, mano O que foi? Marcando cara direto, pô Ele é meio jogador Sempre que tá com o P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ô, Firmose Seu nome no FF é... Seu nome É a gente morrer usando assim? Sim, Lenda Ó, vou deixar dois silenciadores aqui, ó Eu quero, cara Três Deixei mais outra aí, ó Deixei três Calvo é calvo, calvo é calvo Arrumar pra ir trabalhar, vlogar Juro que me comporto Vou mexer com ninguém Ai, gatinho Fala aí, fala aí O, 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 pode falar aí Ah, vou naquele lado, ó Ele vai comprar outra, quer ver? Ele vai comprar outra Ih, tem muito cara aqui, ó Se vira Tem muito cara aqui, ele falou 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 Preciso de equipamento Vamos fazer baler a pau dele salve trovão aqui na lá é nóis ele tá chamando nós quase 10 50 metros porra lá aqui no troco ele falou assim muito cara aqui vem 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 eu tô vindo ele é triste isso sim é o cara comigo aqui ó garena prostituta não tira esses atos em baixo tira tira nele matou tá aí no outro de cá passou direto de cá tá lógico fica marcando o pessoal pensando que tem os peitos de aço rapaz o 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